Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que me diz Me deixa eu ir a cavalo, porque assim eu vou feliz Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que me diz Me deixa eu ir a cavalo, porque assim eu vou feliz Já montei e encontro chupro num pelado de rodeio Pra quebrar duas esporas e atorar as pernas do freio A coisa que eu acho lindo é um brilho do vindo aos perros Se batendo no meu mano e se cortando nos meus perros Não escolho pelo barca, nem um lado pra chegar Me perda que corpoveia, aprenda a me carregar No inútil que o senhor é volta, eu posso ajeelhar na grama Se um diabo vem a cavalo, sou eu quem mora com fama Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que me diz Me deixa eu ir a cavalo, porque assim eu vou feliz Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que me diz Me deixa eu ir a cavalo, porque assim eu vou feliz Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que me diz Me deixa eu ir a cavalo, pelo sol Rio Grande, é um gaúcho que me diz Que é o meu país